Fala, violeiro! Tudo bom? Marlon Christian, professor de viola. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui uma joia. Um amigo meu comprou uma viola lá do Rodrigo, do mesmo cara que fez a minha viola, e trouxe aqui, deixou aqui comigo pra me dar uma experimentada e resolvi compartilhar com vocês, porque ele pediu a viola um pouco diferente. Vocês viram a minha, né? Quero mostrar pra vocês essa viola. Só não esqueça de compartilhar, de curtir, de conferir se você está inscrito, porque às vezes você tem muita gente que está sendo desinscrito do canal, não sei porquê, confere se o sininho está ativado aí, pra toda semana você receber as notificações. Lembrando que eu tenho um e-book, pra quem ainda não tem esse livro, tem ele no formato digital e no formato impresso, onde tem mais de 70 músicas cifradas com os arranjos, tem a parte de história do instrumento, parte do instrumento, teoria musical básica, escalas, tantas escalas diatônicas, como as escalas em duetos, campo harmônico, história dos ritmos, como fazer o recortado do pagode, e além das 70 músicas cifradas com os arranjos, né? Se você tiver interesse, tem um WhatsApp aí. É só me chamar no WhatsApp, que eu explico pra vocês a questão de valores, como que a gente faz pra enviar. Tem também o curso, se você realmente quer desenvolver uma viola, destravar de uma vez por todas, entender como que funciona o seu instrumento, eu tenho um curso em vídeo, do iniciante ao avançado, pode também me chamar no WhatsApp, porém a descrição também, pra você ir direto pra página desse curso, tá na descrição e no primeiro comentário fixado aí. É um curso muito bacana, onde eu vou tratar de tudo, formação de acorde, escala, escala diatônica, escalas em dueto, sincronismo das duas mãos, como trabalhar com o metrônomo, como desenvolver o ritmo da maneira correta, e mais de 50 músicas pra você ter um bom repertório na viola, essas músicas completas, com os contra-cans, tudo arrumadinho mesmo, e organizar de uma forma crescente de dificuldade que você realmente consegue desenvolver. E aí você tem um suporte direto comigo pelo WhatsApp. Só você me chamar, ou então acessar aí o link do curso, eu vou ser um prazer ser o professor de vocês. Beleza? Qualquer dúvida pode me chamar aqui. Então vamos lá, vamos dar uma conferida nessa viola. É uma viola parecida com a minha. É uma viola do tampo de cedo, fundo e lateral de jacarandá. O que seria a diferença? Ele pediu um corpo maior, um corpo maior do que a minha, e o braço mais largo. Até bacana, porque ele tem a mão grande, os dedos grossos e tal, então ele preferiu um braço mais largo, sabe? Vou pegar a minha aqui pra vocês verem. Essa daqui é a minha. Então, observa, o braço é mais largo, no meio sentido, então as cordas ficam mais longe uma da outra. e a caixa dela também, vocês podem ver, não sei se dá pra ver, não tem nem como mostrar, que eu tô sozinho fazendo esse vídeo, mas a caixa também é maior. Deixar essa minha aqui. Mas é uma viola que tem um som incrível. um som super equilibrado. Vou tocar pra vocês verem. Observa o timbre. Esse é o som do microfone, sem, não tem tratamento de acústica, não tem tratamento aqui no programa de captação de áudio, nem nada, que é o som mesmo da viola. Sem maquiagem, nem nada. Esse é o pagode em Brasília. Olha esse som. Pesa na viola gostosa de tocar. Olha o timbre. som corpado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bonito! Gostei demais, demais mesmo! E o acabamento do Rodrigo tá impecável, muito bom mesmo! Vou deixar o contato dele aí no vídeo, passando, e também na inscrição, se você quiser entrar em contato, fazer um orçamento, até mesmo ver o quanto o tempo fica pronto. Uma vantagem que eu acho o Rodrigo é o seguinte, que em comparação aos outros no dinheiro é muito rápido, o viola fica pronto aí de três a quatro meses, enquanto a maioria pede um ano, dois anos para te entregar uma viola. E o custo-benefício, é o melhor custo-benefício que eu achei até hoje, sinceramente. Muito bom! Olha o braço, esse tensor natural aqui, tem essa máscara que a gente chama aqui de jacarandá, na frente também tem, com filetamento, muito bacana, esse filete, essa roseta, muito bem escolhida, o cavalete com micro afinação, ficou muito legal, é um instrumento diferenciado mesmo, viu? É muito bom, muito bom, é isso aí, gostei demais. Gostei demais. Quero fazer até outra já. Muito bom! Então é isso aí, eu queria só mostrar para vocês essa joia, essa obra de arte, compartilhar, essa violinha aqui eu achei perfeita, tem que acostumar um pouquinho com o braço, que é um pouco mais grosso, mais largo, não mais grosso do que o meu, mas nada que uns 10, 15 minutos tocando, você não acostuma, mas muito bom, gostei demais, viu? Linda, viola linda. Valeu, até a próxima! E aí 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 Obrigado.